E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Estou escondendo o rosto, pois tem muito a dever. Não é só por causa do triplo. Ah, tô de balaclava, eu sou, eu sou o preto chique. Ela não incendeu seu frik, sua namorada tá lá fora. No lugar de pegar você, ele fiscaliza a minha foda. Você que falou que transava no pelo? Eu só respondi, causei um atropelo. Geral sabe que o Mike já tem 22 anos de idade. Engraçado que até agora ele não perdeu a vigidade. Eu pratico a vigidade e por isso que seu flow é uma calamidade. Você que é um vijão, meu mano, se eu não me engano. Vocês conhecem o Neo, vingente e 40 anos. É o seu crente. Fica atento. Amor, a gente só vai transar depois do casamento. E o dedo vai na ferida. E é o Mike que nunca vai transar na vida. Nunca vai transar na vida. Você tá ligado agora? É dedo na ferida. Quatro anos esperando esse arrombado. Pra não transar e ainda ser largado. Eu nunca vou ser largado. Porque eu sou fiel, sou cruel. Mato meu legado. Hoje eu mato o Mike. Saio com o troféu da aldeia. E ainda por cima me satisfaço. Bater na cara feia. Bater na cara feia. Falou que é fiel. Eu vou no improvisado. Você é um iludido. Você é um arrombado. Você é fiel. Eu não garanto o outro lado. Eu não garanto o outro lado. Bater pesado e gozulo. Você sabe que agora que eu vou te matar. Você sabe que quando eu tô rimando fica difícil de aturar. Ok. Então você sabe que você com certeza agora não vai dar. Até porque eu tô tipo Lebron. Tem só uma pedra no salpato que o MVP nunca vai aguentar. É por isso que você tá na segunda. Você não tá na sexta. Você é muito besta. Nova geração. Eu sou tipo Tificão. Eu tô te enterrando na sexta. Vai na sexta de basquete. Por isso você tá vacilão. Eu sou tipo Sabuó. Eu não tô com uma garrafa amargairendo. Garrafão. Não. Até porque eu estou ficando. E você sabe que ele faz o desconto. Até porque ele faz cesta de três. Só que é na sua cara que eu vou deixar o Mato. Eu vou ter três pontos. Então você tá até entendendo. Até porque você tá ligado que eu sou mais forte. O bagulho tá ficando muito doido. Então você tá ligado que eu rasguei a sua cara e fiz dois cortes. É. Mas você sabe muito bem que na batalha eu tô matando os ilusões. Ele falou que é três pontos na sobrancelha. Médico pode trazer um bisturi que eu faço a obturação. E aí. Nós dois errou. Tá tudo bem. Tá zero a zero. Você não fala do meu erro. Eu não falei do seu erro. Tá tranquilo. Desse jeito nós somos cegos. Tudo bem. Mas é sucesso. Até porque você sabe que eu tô oposto. E eu tô contando sempre com o meu aceito. Não sou aqueles cara desumil de conta com o erro dos outros. Eu tô contando sempre com o meu aceito. Até porque você tá ligado que você não vai deitar. Até porque desde a barriga da minha alma. Enquanto eu tava no corpo do Ilegal eu não podia errar. E aí. Só leve como uma pluma. Tô batendo na sua cara e então se acostuma. Eu ganho com agressividade. Porque se dependesse de humildade eu não era porra nenhuma. E aí. Mas você sabe muito bem que eu vou fazendo a minha rima. Eu rimava no metrô. Enquanto eu mostrava ser um cara humilde. Esse mundo inteiro na vida só me pensou. Eu sei. Até porque você tem que estar entendendo qual que é a minha proposta. É que eu mostrei tanta humildade entregando num abraço. Que do mundo eu só tava recebendo faca em costas. Isso que eu digo. Eles me deram uma facada. E você viu o que eu fiz no deal. Até porque você tá sabendo que todas as facadas que ele me deram. Mandei pra puta que pariu. Mandei pra puta que pariu. Rimo no deal, no trap. Mano, sou cruel. Sou MC Nel. Você nunca vai dar facada nas costas. Essa história não é de Fahe e Abel. Agora você sabe muito bem que eu vou pro céu. E nem pro inferno sou implório. Na verdade eu tô pagando meus pecados na terra. No meu bairro já virou um purgatório. A minha alma me alimenta. Então hoje eu tô slow. O Nel te aposenta. Até porque você falou que vai me dar um abraço. Não sustenta. Eu sou MC Nel. Meu nome não é 90. Eu não disse que eu ia te dar um abraço. Até porque você sabe que eu tô dormindo dando espaço. E você sabe que eu sou consciente. Você sinto um 90. Qual foi MC Nel? Você tá carente? Não! Eu tô carente. Quando eu tô na batalha eu quebro todos os seus dentes. Até porque mano você tá mandando mal. Minha carência quem curou foi essa roda cultural. Agora! Vai na roda cultural. Só por mim agora você que é um animal. Toma endorfina. Mete o especial. Que você tá vai curar essa derrota no hospital. O hospital eu vou tá bem. Porque vai ter a medicina. A rima vai além. Ele falou pra mim que eu vou tomar endorfina. Mandando mal você tá doidão de cloroquina. Zé cloroquina antibiótico meu aliado. Até porque você sabe que eu sempre domino espaço. Você toma o espaço. Pega, pega, solta bafo. Eu não tomo cloroquina. Eu não fecho com o Bolsonaro. Já falaram disso. Assunto batido. O guri respondeu. E foi muito compromisso. Cê não vai ganhar a batalha com apelação. Nem Lula nem Bolsonaro. O rap tá no coração. Só que eu que tô nas pistas. Toquei seu coração e eu nem sou cardiologista. Só que cê tem que entender esse combate. Fatalidade. Cê não entendeu. Não se fosse inglês é fatality. Vibe muda toda vez. Só que cê não tem problema. Cê sabe que toda vez que eu tô rimando. Cê sabe que eu quebro as algemas. Até porque você entendeu. O beat mudou três vezes. Independente do tudo. Eu tô te amassando essa vez. É verdade, meu mano. Cê sabe que agora eu tô na disciplina no fit. Tem MC que faz hat trick de rima. Ele é hat trick de beat. Diz é do cansa, moleque. Sabe muito bem que ele é jogador. É por isso que eu já ou te matei. Eu tô no campo então é sem caô. É sem caô. Só que cê sabe nessas pistas. Tipo de né de jogador. Tá difícil não. Tá fácil ganhar dessa tirinha. E você tá entendendo. Até porque você sabe que eu sou sincero. Independente de tudo. Daqui a pouco eu tô te matando. Trinta e faz a zero. Vamos fazer zero se tá no terceiro. Você foi uma bosta. Os lindos vão tá rimando mal. Será que isso é esquema de apostas? Mas meu mano. Cê sabe que agora na sede. Pra combinar com a camisa. Fiz a poste e deu verde. Fiz a poste e deu verde. Só que esse cara tá puto. Cê tô rimando desse jeito verde. Imagina quando eu tiver bem maduro. Isso que eu digo para você. Até porque cê sabe que cê não é. É porque eu sou fruto do hip hop. E esse fruto já caiu no seu pé. Caiu no meu pé. Até porque a rima é verdadeira. Te furam igual peneira. Cê nunca viu que o Jesus chegou a essa figueira. E você é essa de bobeira. É por isso que agora é o truque. Você pode tá verde e não ser maduro. Eu remontar o teu Hulk. Não. Até porque cê sabe meu parceiro. Você não é um Hulk. E cê não tá primeiro. Você falou que é peneira. Só que esse é meu compromisso. Pra papar te furei. Mais que peneira e queijo suíço. Queijo suíço. Meu mano cê sabe não é uma peneira. Não é um melhor jogador. Não é um melhor MC. Também não é uma melhor chuteira. Na verdade eu sou em brasa. Jogando igual o Alibir de Subasa. Na verdade meu parceiro. Cê sabe que hoje cê é campo de várzea. E as palavras para o Alibir de Subasa. O alibir de Subasa é dinheiro. Mas eu tenho Deus no terreiro. E eu sei que ele que me escolheu. Pra eu ser o primeiro. Então você não vai ser o responsável. Por acabar com a minha vida. Eu sou o anjo da morte que não torce a noite. E eu renasso em batidas. Cê renasso em batidas. Só que agora você se atrasa. Eu tinha tudo pra ser anjo. Infelizmente cortaram minhas asas. Mesmo assim eu acreditei nesse free. Eu sou Hendrix. Eu sou Fênix. Eu sou cinzas mas eu renasci. Fênix mas eu renasci. É por isso que eu bato aqui. Eu sou Hendrix. Eu sou Fênix. Porque eu sou real MVP. Vai ter claro. Eu sou aqui. É por isso que aqui não tem sorte. Não preciso de asa. Eu preciso de áurea. Pois são anjos da noite. De novo cê quer roubar o MVP. De novo essa história desse cuzão. Hoje eu não trouxe ali no meu pescoço. Mas trouxe a postura e a disposição. Isso aqui é bem mais do que jóia. Isso aqui é bem mais do que troia. É a rima e não como se olha. Não é como se olha. É como uma louca compõe. Sua postura eu tenho também. Sua disposição o Jota sobrepõe. Está entendendo esse que eu acordo? Pela minha mina. Pelo meu sogro. Eu tenho a disposição seu cuzão. E sobre a postura eu trouxe ela em dobro. Sobre a sua mina. Sobre o seu sogro. E só na batalha me acompanhe. Eu não vou falar sobre a minha mina. Eu não vou falar sobre a minha mãe. Porque família todo mundo tem. Porque todo mundo aqui tem um filho. Eu vou falar que eu faço isso por mim. E por todos que ficaram no trilho. E por todos que ficaram no trilho. Por todos que pararam com o trocadilho. Por todos que evoluíram. Por todos que me viram. Eles falam. Eu me inspiro no que você faz. Vai ser que eu ficai. E eu não faço por uma raiva. Você não vai falar dessa mina. Responde. O que você fez com o Mike? Obrigado de coração a todos vocês. Pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários. Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas. Rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ativa o sininho. Se inscreva no canal. Rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou.